Vamos lá, temos aqui o modelo italiano, Loduca Bross, modelo de Dutters. 7 registros na mão esquerda, 11 na mão direita, contando com o desmanchador. Esse instrumento tem um registro que trava a harmonia, fica só os fundamentais. Vamos fazer uma palquinha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL